Ajoio, oraieiei Ajoio, oraieiei Essa mãe que te criou Que gerou essa semente No Brasil que ecoou Carnavais tão diferentes Mas por trás do carnaval Batem tantos corações Por detrás da irreverência São demais as opressões Ajoio, oraiei Pra espantar a dor Pra nos proteger Oraieiei Ajoio, pra espantar a dor Pra nos proteger Oraieiei Um bate forte que eu já vou Abraçar minha nação Me dê um pouco dessa gente E me pegue pela mão Sou mulher, sou brasileira Sou matriz e sou herança Respeite nossas guerreiras Nossa história, nossas danças Ajoio, pra espantar a dor Pra nos proteger Oraieiei Ajoio, pra espantar a dor Pra nos proteger Oraieiei Ajoio, pra espantar a dor Pra nos proteger Pra nos proteger Oraieiei Ajoio, pra espantar a dor Pra nos proteger Pra nos proteger Oraieiei Ajoio, pra espantar a dor Esse sol me acende Essa chuva lava O batuque que se sente No coração, nos pés, nao Legenda Adriana Zanotto